oração da noite. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. E nessa noite nós estamos juntos em oração, clamando a Deus, buscando a força de Deus, a força do Espírito Santo. Estamos chegando aí no final de tarde, começo de noite, você está chegando no seu trabalho, no seu dia a dia. Já vamos dar uma oração para você, buscando a força de Deus, a força do Espírito Santo, pela poderosa intercessão de nossa mãe. Tantas coisas acontecendo, pandemia, problemas, pessoas problemáticas financeiras. Então nós vamos nessa noite juntos orar a Deus pela sua vida, pela sua causa, pelo seu impossível, e que Deus possa fazer nova todas as coisas na sua vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento nós queremos que você abra teu coração a Deus. Que Deus possa hoje, nessa noite, realizar um milagre na sua vida. Que Deus, nessa noite, hoje, possa fazer maravilhas no seu coração, no seu interior. Tantas coisas acontecendo, tantas situações, famílias sendo destruídas. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho que ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso, nessa noite, nós queremos clamar ao Senhor, orar na presença do Senhor. Buscar a força do Espírito Santo, a luz de Deus em nossa vida, a luz do Espírito Santo em nossa vida. E que Deus sempre nos abençoe, que Deus sempre nos guarde, que Deus sempre nos proteja. E se evangelizar nossa missão, eu, João Vicente, nessa noite, quero clamar ao Deus da vida. O Deus que tudo pode, pela poderosa indecissão de nossa mãe. Quero aqui trazer para você a palavra de Deus. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, de 1 a 5. Não vos alvareis em juízo, para que não sejam julgados, pois, segundo o vosso modo de julgar, é que vos julgarão. À medida em que vos servir, servirá de medida para vós. Porque tens o olhar, o cisco está no olho do teu irmão, e a trava que está no teu olho. Não repararás, ou, como dizes a teu irmão, espera, vou tirar o cisco do teu olho, e no teu olho que a trava está. Homem de juízo pervertido, tira primeiro a trava que está no teu olho. Então enxergarás o direito para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste momento, Senhor, nos colocamos diante de ti. A nossa vida, a nossa causa, o nosso impossível. É como uma história que diz que tinha uma pessoa que todo dia levantava cedo e dizia para o marido, como é que a vizinha é uma pessoa relaxada? Olha as roupas dela, tudo suja. Tudo suja. Ela, para você ver, dizendo, todo dia ele falava isso para ela. Para ele, um dia levantou mais cedo e lavou a vidraça da sua casa. Quando ela acordou, levantou e disse, nossa, como a mulher aprendeu, agora a roupa dela está limpa, mas não era a vidraça da casa, é a que estava suja. Às vezes é assim a nossa vida. Então que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos fortalecer. Que Jesus possa hoje derramar as graças sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Jesus vai curando as doenças, a enfermidade, daquilo que as pessoas precisam e necessitam. Cura, Senhor Jesus, o câncer. Cura, Senhor Jesus, as doenças como o coronavírus, as bactérias. Cura, Senhor Jesus, todo e qualquer tipo de enfermidade, seja qual for o que tiver no corpo, na alma e no espírito. Abençoa cada um de nós, fortalece cada um de nós. Realiza em nós as maravilhas, realiza em nós os milagres, os prodígios, Senhor. Tira, Senhor, primeiro a gente tem que tirar a trava que está nos nossos olhos, depois querer tirar a trava que está no olho do irmão. Quantas pessoas querem tentar fazer isso, mas não conseguem porque a trava está no teu olho. O que é trava? É o pecado, as orgias, muitas vezes, o que as pessoas vão cometendo. Então, hoje, nós pedimos a graça de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso meu de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vós que você tem. E uma noite abençoada em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.